Uma das preocupações da equipe do mutirão do Hospital Universitário é a saúde mental dos sobreviventes e pessoas próximas das vítimas do incêndio na Boate Kiss. O trabalho dos psicólogos agora é tratar os pacientes que já apresentam sintomas de transtornos psíquicos e prevenir doenças que possam se desenvolver com o tempo. O grande problema que nós detectamos em 90% dos pacientes atendidos é um problema de saúde mental. Principalmente muita dificuldade de dormir, acrescido a isso problemas em ambientes fechados, as pessoas com temor de ficarem sozinhas. Isso é muito sério, isso precisa de atendimento. Por quê? Da forma que ela pode passar pelo tempo, ela pode se desenvolver também com uma situação de síndrome. Existe a possibilidade do desenvolvimento de diversos transtornos a longo prazo. Entre as doenças mais recorrentes estão a síndrome do pânico e o transtorno do estresse pós-traumático. Hoje nós trabalhamos com um protocolo, um protocolo, na verdade, criado para uma situação como essa, que já vem de várias outras instituições que já trabalhavam com o protocolo, que nós temos nesse protocolo validado algumas questões. Quando essas questões são positivadas na resposta das vítimas, essa pessoa é encaminhada para a saúde mental. E essas respostas são quais? Dificuldade de dormir, medo do escuro, sentimento de culpa muito grande. O apoio psicológico é oferecido por diversas instituições. Além do USME, há tratamento no Centro de Atenção Psicossocial, os CAPES, e também no Centro de Acolhimento, criado pela Universidade. A terapia deve ser buscada nos primeiros sinais de quadros depressivos. É basicamente terapêutico e alguns com necessidade medicamentosa. Por isso tem uma rede de psiquiatras também envolvida nesse tratamento. Inclusive, vai haver contratações por parte do município e da universidade para o Centro de Atendimento às Vítimas de Acidentes. Obrigado.